Eu esqueci o S da minha conta! Mano, eu tava achando que eu tava hackeada já, já tava com o cú piscando aqui. Ai, de novo, não, por favor, deixa eu escrever certo. Ai, eu errei de novo. Cara, eu vou ter que trocar a minha senha, porque a minha senha é gigantesca. Aí quando eu erro ela, parece que eu tô escrevendo um texto. Ai, me matei, mas eu queria pegar aqui o fosso. Podia ter pulado pro lado, que eu não morria. Ai, esqueci de juntar. Desculpa. Vida. Tu vem de novo, pra tu ver. Tenho preguiça! Segunda vez que eu não uso, menino. Caetaste! Ai, mano, eu tô esquecendo de juntar o pai, que tadinho. Eu ia sa... Duas vezes já que eu não salvo ele. Ai, quase, 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 quase. Só faltou eu viver. Ai, o bagulho tá me fumando! Nossa, a arminha do Hammer me fumou ali. Peraí, peraí, que eu tenho que fazer a play. Tenho que fazer a play. Ih, não fiz play nenhuma. Morri ainda. Tá, gente, cê! Porra, isso aqui. NÃO! Ai, que medo! Eu não acredito! Cadê o foco? Hum, velho! Ai! Mano, para! Para! Ui! Loucura branca é esta. Não! Ah, mano, o Brown e aço não tem o que fazer, né? Não adianta pular, não adianta fazer nada. A Decker não faz nada contra aço. Tá, amor... Porra! Porra... Filha de uma puta, velho Meu Deus, eu fiquei não sabendo se ela tinha na torre, se ela tinha na mina Se eu fiquei com pazinha, que que eu fechava que eu tava... Se eu cortava minha cabeça Desgraça Ai, mano, gostei, hein Roubou bem antes Isso aqui mereceu Mereceu, mereceu, mereceu a gaitada O Silas mereceu A gaitada do fracasso Cara, por que que o meu... Ai, eu tava clicando errado Ai, o valorante tá estragando a minha vida, velho Eu tava clicando no D Bom dia, princesas Peraí que eu tô arrumando minha franja aqui E já jogo Pronto Voltei Eu tô com vontade de medir Vamos virar, vamos virar Pega Spike, Babi, vai com isso Logo eu... Pega e vai dele Eu confio em você, Babi, vamos Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ele tava vindo, ele tava vindo, ele tava vindo, ele tava vindo, ele tava vindo aqui Pegaram o porta... Ai, 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 ai Tá muito feio isso aqui Faz aqui no meio Pra gente conseguir entrar Vai descer Vambora Faz aqui no meio PAU Morreu Pegaram o portal, vamos neles Vai louca, vai louca, mano Tem gente ainda Cara, não é possível isso, cara Que o maluco saiu do portal Por que que ele saiu do portal? Eu não entendi nada Cara, eu não consigo Ela doidou e me pulou Mano Ai, ele me acertou Ei, tá funcionando, Babi, vai lá Ai, colocou uma parede, meu Deus Puta, que pariu Que que foi isso, mano? Mano, como que você não deu facada nela ali? Você viu? Eu pulei nela Não deu facada Ah, a metralha era, Babi Calma, calma Eu só fui Deixa eu ir no meio Deixa eu ir no meio da direita Sim, eu tô olhando pra ela Tá, onde é que falta? Banheiro Ali na esquerda Ela tá no bombe Eu vou louca? Tá louca? Vou Olha essa arma aqui, horrorosa Aê Ganhamos A virada é mais gostoso, né? Ai, não acredito A virada é mais gostoso Na real, a gente só vai perdendo Porque o mapa é muito CT É que se TR sabe Ruxar Real assim Dá pra ganhar muito de TR Nossa, matei 41 A gente tá liga Vai subir o céu Tá, vai liga, Manu Acho que vai subir o céu Tá, só vai esperar Só fica aí, só fica aí Pode correr já Pode correr Pode correr Ali é Ah, tá Ah, não matou Tá, tá aqui Tá bastante Morri É que você subiu no negócio Eu subi pra pegar a arma do cara Beleza Mas ela me matou Mesmo com a barreira ali Como que ela me matou? Mata aí, mata aí Nossa senhora Mano, o bagulho foi no pé da mina, velho Putz, mano E agora? Entra ali Eu vou morrer, pô Calma, Anj Ai meu Deus Ai meu Deus Mata, mata, mata Não tinha o que fazer Eu tinha 10 de vida Tipo O cara pulando O cara pulando Não Outro Que o Lucas tava atirando O cara começou a pular